A felicidade que o Lula falava, dos preços que caem, dos preços que caem, com um rombo desse, o governo precisa o quê? Precisa tributar mais. E é o que vai acontecer. Porque é essa a tentativa do governo Lula em desrespeitar o legislativo, passar por cima da derrubada de vetos do Congresso, editar uma MP para desfazer uma lei que acaba de ser aprovada pelo Congresso, ter seus vetos derrubados pelo Congresso, e está vigente, que é conceder benefício previdenciário às empresas, aos setores das empresas que mais empregam no país. Mas ele não quer, porque ele quer tributar. E aí ele faz uma MP inconstitucional O Congresso não está nem aí se está sendo ferido de morte por essa MP inconstitucional e o pamonha do Pacheco deixa essa MP valer para negociar com uma coisa que é ilegal, imoral, indecente e inconstitucional para que o Lula possa arrecadar mais, gerando incerteza para os setores que mais empregam no Brasil. E se são os setores que mais empregam no Brasil vão ter mais insegurança e tendo mais insegurança vão deixar de ser os que mais empregam no Brasil. E qual vai ser o resultado? Desemprego. E qual vai ser o resultado? Fechamento de empresa. Desemprego e empresa fechada é menos arrecadação e um governo gastando cada vez mais e um rombo que só sobe. E por fim com esta trágica reforma tributária em que não se decidiu porcaria nenhuma não sabe se sobe, não sabe se desce não sabe se quebra e rebola não sabe o que vai onde se tem uma vaga ideia de que a alíquota do tal imposto único que na verdade é 7 mas que vai apagar o ISS e o ICMS e vai gerar alíquota para o Estado de forma igual. Mas o que vai ser calculado depois do monte que vai ser repassado pelo governo porque tem um papar desse dinheiro que vai para Brasília para voltar para os Estados vai voltar para os Estados com base na arrecadação de ICMS o que levou os Estados a uma ocorrida para aumentar desde já o ICMS mesmo antes da reforma tributária porque eles estão com medo de eu vou receber menos se o meu ICMS for menor então eu já vou tuxar ICMS agora para que a hora que chegar a reforma tributária eu seja mais beneficiado pelo fundão que vai vir de Brasília. E o que aconteceu no Brasil? Com esse aumento do ICMS para que os Estados já fiquem mais confortáveis quando da entrada da reforma tributária se ela vier espero que não venha aconteça alguma coisa cai um meteoro e ela não vem eles já começaram a aumentar o ICMS e isso aumentou o preço da gasolina do diesel e do botijão de gás aí precisa dizer o que vai acontecer nesse país agora? Com a gasolina e o diesel aumentando um Brasil cuja economia toda roda por rodovia ou seja, carros, caminhões se o preço do divil sobe o preço do alimento sobe o preço do papel higiênico sobe o preço de tudo sobe porque tudo roda no Brasil pelo caminhão que anda de óleo diesel aí ele fez a política do carro popular a gasolina sobe você está endividado com o teu carro popular a gasolina subiu você não dirige o carro e se dirige o carro fica endividado não paga o teu financiamento do carro não paga o financiamento do carro o judiciário toma o teu carro você fica sem carro sem dinheiro sem gasolina sem botijão de gás e sem dinheiro para comprar comida e sem dinheiro para comprar qualquer porcaria porque tudo nesse país roda de caminhão então esse é o resultado do primeiro ano do governo Lula um rombo de 230 bilhões e 500 milhões e a desastrada política fiscal que já está fazendo o preço de tudo das coisas mais básicas subirem porque os estados já começaram a aumentar o ICMS com medo do que virá na reforma tributária e quem paga é o povo quem paga é o povo